E aí pessoal, começando mais um vídeo, prova de carro no canal e carro na pista Pega mais um exame de carro, muita gente estava com saudade dos exames de carro Só tem exame de moto, só tem exame de moto, você não grava mais de carro Então pessoal, gravação aí Gravação aí da prova de carro Passou uma moto fazendo bastante barulho aqui, aquelas motos de motocross Não sei se pegou no microfone Parada obrigatória, ok E lembrando pessoal, aqui não é treinamento, aqui é o dia da prova Vamos acompanhar mais um exame em detalhes da prova de carro aqui no Detran De Caruaru, Pernambuco O semáforo continua apagado O veículo terminou a parte da garagem e vai iniciar ali a parte da baliza Vamos acompanhar também a parte da baliza Na garagem infelizmente não temos visão por causa da árvore Bem fechadinho ali a curva Tem que ter atenção pessoal, para não fazer a curva muito fechada Lembrando que isso é um carro Não é uma moto que você pode fazer ali mais fechado Principalmente se for um caminhão, você tem que entrar mais aberto ainda para fazer o contorno Então, bastante atenção na direção do carro Ali a examinadora está afastando ali o protótipo Acho que talvez estava na distância errada E vamos acompanhar essa baliza Tem a marcação no chão pessoal Se vocês observarem, não sei se dá para ver Mas tem um protótipo Que é essa parte da simulação de um carro Da traseira e da dianteira E no chão tem uma linha branca Que é a demarcação De onde o protótipo tem que ficar Para ficar justamente só o espaço Do carro para fazer a baliza Para ver ali O candidato ou a candidata parou em uma distância boa Vamos ver se consegue entrar corretamente Às vezes a pessoa para na distância boa Mas depois se perde aí nessa puxada Puxou corretamente a meu ver Pelo menos daqui dá para ver que Tem um espaço muito bom atrás Talvez ali tocou no meio fio O candidato ficou um pouco inseguro Mas lembrando que dá para fazer a correção ali Claro, se tocar muito Muito no meio fio Antes de fazer o contorno Aí fica difícil fazer a correção Mas ali eu acho que dá para fazer a correção Mas bora ver a situação Essa parte da baliza é bastante tensa Mas lembrando né É focar em repetir o treinamento Para você sair daqui com a sua aprovação E pessoal, lembrando Se você puder ajudar o canal Então deixa aquele like Se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito E temos aqui Prova do Detran pessoal Então Um canal que mostra Como é No dia No momento De você realizar a sua prova Para ver ali Eu acho que ele tocou no meio fio Não sei se vai conseguir agora Ele não vai sair novamente Não Vai tentar fazer a correção É porque o problema Que ele Esse candidato Aparentemente é um homem Ele No caso Puxou demais o carro No momento Que ele fez a manobra de ré E ficou sem contorno Para fazer essa Esse aprumamento Digamos assim né Para aprumar o carro Não sei nem se existe essa palavra Aprumamento É cada Pérola Olha Olha a distância Que ficou ali na frente pessoal Ficou bem próximo Justamente pelo Aquele problema De ele não ter Encaixado corretamente O carro Acabou dificultando A prova dele Nossa Tocou Tocou no protótipo Pessoal Bateu Infelizmente Candidato reprovado Foi justamente Pelaquela situação né Infelizmente Candidato reprovado Ali Tocou no protótipo Com um detalhe Dá para ver Até que o candidato Tenha uma certa experiência Mas como ele Não encaixou o veículo Corretamente Acho que a ansiedade Foi subindo né E surgiu aquela problemática Lembrando Se você Quiser um ebook Um audiobook Sobre Como melhorar A sua ansiedade No momento de prova Vou estar deixando aí Na descrição do vídeo Ou você coloca aí Quero ebook Aí eu vou Estar passando o link Para vocês Valeu pessoal Finalizando mais um vídeo Até o próximo Tchau